Esse curso é um patrocínio do Livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um PIC de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado! Continuando aqui, então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes. Beleza! Essa é a aula 3 da parte 12. Trabalhando com caminhos. Pessoal, aula 3. Bem simples e bem fácil. Caminho local no diretório local. Então, presta atenção aí, né? Vamos entender o que é isso daí, até porque já fizemos uns exemplos aí, ó. Então, ó, presta atenção. É igual o exemplo da aula anterior, do caminho local. Só que agora, o que eu estou fazendo? Olha que interessante. Agora, imagina comigo aí, ó. Essa página HTML, né? Esse documento HTML. Ele foi salvo ali na raiz. Belezinha? Naquele local, né? É... Só que a... As quatro imagens aí, ó. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. É... Não tá na raiz ali. Ela tá em algum outro lugar diferente. Onde que ela tá? É... No caso, ela tá num diretório. Mas é o diretório local. Por que aquele local? Porque ele não tá na rede. Ou seja, na intranet. E nem na internet. Ele tá ali no disco. Então... É... E qual é o nome desse diretório, né? Ou dessa pasta? Imagens. Olha lá. Hum... Então, imagina o seguinte. Você salvou esse arquivo HTML ali no disco. E naquele local existe uma pasta ou um diretório. E lá dentro dessa pasta ou diretório, né? Que é a mesma coisa. Nós temos as imagens. Agora, presta atenção. É... Imagens barra o nome do arquivo, né? Imagens barra o nome do arquivo. Como a... A... O arquivo HTML foi salvo... No mesmo... Olha só. Gostei só o que eu vou falar. O arquivo HTML foi salvo no mesmo local que tem uma pasta. Chamada imagens. Então... Pra esse caso, basta só eu falar o nome da pasta e o que tem lá dentro. Hum... Sacaram, pessoal? Então é isso. Tá? Então, geralmente é assim. Você cria a pastinha chamada imagens. Joga todas as imagens do projeto lá dentro. Depois é essa referência que você faz. Veja que é bem simples. Então, eu não preciso apelar pra CSS. E não preciso... Não preciso apelar pra JavaScript. Belezinha, pessoal? Então, olha que simples, né? Então, só pra encerrar. O arquivo HTML, né? Tá salvo no disco. E nesse mesmo lugar que foi salvo o arquivo HTML, tem uma pasta chamada imagens. Lá dentro tem as quatro imagens. Como é que eu carrego essas imagens aí? O meu arquivo tá antes. Ele tá fora da pasta imagem. Mas eu quero uma imagem que tá lá dentro da pasta imagem. Então é isso, ó. Eu dou o nome dela, ó. Imagens barra Facebook. Né? Imagens barra Instagram. Certo? Agora presta atenção. É... Vamos aqui então, né? Aqui. Aqui. Ó. Tá? Eu tenho aqui o navegador. E eu tenho aqui o código. Tá? É... O seguinte, então, né? O... Isso aqui é quando tá tudo junto. Tá? Então, se você tem assim, ó. É... Imagens barra. Agora eu vou fazer diferente. Barra. Imagens barra. Eu vou fazer aqui pra eu explicar, tá, pessoal? Ó. Isso aqui quer dizer que o arquivo HTML tá salvo no disco. E junto com ele tem uma pasta chamada imagens. E aí eu pego esse Facebook e tá tudo certo. Tá? Prezinha. Certo. E... E esse daqui? Esse daqui é um pouquinho diferente. Isso aqui ele vai falar o seguinte, ó. Não importa quantos níveis você tá daqui pra dentro, ó. Tá? Esse aqui ele fala assim, ó. Lá na raiz do disco. Do disco. Não importa quantos níveis você tá aqui pra dentro. Lá na raiz do disco, ó. Tem uma pasta chamada imagens. Pega esse cara lá. Então, cuidado, ó. É... Só por causa dessa barrinha aqui, ó. Tá? Então, essa barrinha aqui, ela vai informar... Pra carregar da raiz, mas do disco. E quando não tem nada, é da raiz de onde tá salvo. Então, muito cuidado, hein, gente. Certo? Isso aqui geralmente não existe. Isso aqui, então, geralmente ia dar erro, né? Tá? Beleza? Então, era esse comentário que eu queria fazer pra vocês aí. Tá? Então, pra fechar, né? É... O arquivo HTML tá salvo no disco. E naquele local que ele tá salvo, existe uma pasta chamada imagens. Dentro dela eu tenho aqui o Facebook que vai carregar aqui. Né? Tá? Pessoal, entenderam a ideia? É simples, mas é só tomar um cuidado, né? Tá? Ó, então... O que que acontece? É... Aí eu tenho que colocar o nome da pasta, certo? E daí o nome do arquivo. Tranquilinho? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá? Então, é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do Livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um PIC de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!